Olá, investidores! Mercado nesta quinta-feira repercutindo a Superquarta, um movimento onde o Banco Central, o americano e o brasileiro efetuaram mudanças nos juros que vão trazer impactos para todos os investimentos mundo afora. Tudo isso agora, no Radar da Semana, no nosso podcast semanal. Eu sou o Gerson Zalorenzi e a nossa querida Marcela já está de férias, então sou o principal host aqui do nosso tradicional podcast. E para comentar, essa Superquarta que vai dos Estados Unidos a Brasil, então me passa pela Europa hoje aqui de manhã. Estou com uma grande companhia aqui, Stephanie, tudo bem? Tudo bem, Gerson. Obrigada pelo convite novamente, falar aqui na Superquarta. Responsabilidade, né? Sim. E para fechar a bancada aqui, para ajudar bem aqui no Brasil também, o Copom ontem fez um movimento que a gente não via desde 2022 também, iniciou um ciclo de alta, a nossa economia estava no fração. E é, Gerson, tudo bem? Obrigado pelo convite mais uma vez. Imagino, prazer. Vamos lá, começar primeiro do mercado internacional. Acho que até a gente, no nosso Morning Call, até fala bastante do global, a gente até reforça de quanto isso impacta aqui no Brasil também. Stephanie, ontem o mercado tão aguardado, movimento de início de corte de juros nos Estados Unidos, movimento que já tinha sido precificado em março, em algum momento, no fato do ano passado, que gerou aquela euforia em novembro aqui na Bolsa. Depois o mercado, ao longo do ano, fez a pivotada, o mercado chegou a precificar alta de juros em algum momento no primeiro semestre nos Estados Unidos. Mas como o próprio Paulo disse, the time has come, chegou o momento e o Fed começou até, vamos dizer assim, num pace mais acelerado, reduzindo meio ponto percentual na taxa de juros. Depois, ao longo do dia, o mercado até piorou um pouco a performance à tarde, teve entrevista. Como é a leitura e qual a importância para os nossos investidores aqui desse movimento que o Fed não fazia desde 2020? Gerson, então assim, foi uma decisão bem importante, bem diferente, vamos dizer assim, das decisões do Fed. Por que eu falo que é diferente? Porque normalmente o Fed não gosta de surpreender, então ele faz o máximo para passar a mensagem de qual que é o pace, que ele vai subir, que ele vai cortar, enfim, ali próximo do período que ele não pode falar, que a gente fala que é o blackout period, período de silêncio. Esse período de silêncio, ele é mais ou menos 10 dias antes do dia da decisão, então esse período ele começou ali no dia 7 de setembro, então até o dia 6 de setembro ele poderia, vamos dizer assim, o Fed, os membros do Fed, mandar uma mensagem de qual, mais ou menos, indicando qual seria o ritmo de corte. Todo mundo já sabia que o Fed ia cortar. E aí o que foi interessante dessa vez? Se a gente olhar, na minha avaliação, os dados de mercado de trabalho, o Powell, ele fez um discurso ali no Jackson Hole, no final de agosto, indicando que qualquer desaceleração do mercado de trabalho, eles iriam reagir de maneira, vamos dizer assim, rápida. Quando a gente olha, teve um dado do mercado de trabalho, depois disso, que foi justamente nesse dia 6 de setembro, e o dado, se a gente olhar, o que ele mostra? Ele mostra uma tendência de piora, o payroll, que é a criação de vagas, se a gente olhar o número de vagas abertas num outro indicador, ele também mostra uma tendência de piora. Diversos indicadores mostram essa tendência. Quando a gente olhava esses dados, a gente falava, bom, esses dados são consistentes com uma queda mais agressiva de 50 pontos base. O Fed, para a gente lembrar, na reunião de julho, já tinha, alguns membros já queriam votar para o corte de juros, e, no fundo, o Fed manteve a taxa de juros. Então, assim, com essa piora do mercado de trabalho, já tinham alguns que queriam cortar, fazia sentido, na nossa cabeça, cortar 50. No entanto, no dia dessa divulgação, dia 6 de setembro, um membro super importante do Fed, que é o Waller, Chris Waller, um membro que é do board, um membro que fica lá em Washington, junto com o Fed, eu diria que é o número 2, 3, sei lá, um dos membros mais importantes, ele sugeriu num speech que ele fez, num discurso, que o corte iniciaria de 25 bays. O que ele falou? Ele falou que seria um corte cauteloso e que, se depois tivesse alguma piora, enfim, dos dados, ele poderia, enfim, votar para um corte mais agressivo. O mercado, naquele momento, entendeu que o Fed começaria com um corte de 25 pontos base. Depois disso, veio uma inflação um pouco mais alta, mas que, quando a gente olhava a abertura dos dados, enfim, a gente via que, na verdade, eram apenas itens voláteis que tinham surpreendido passagem aérea e, quando a gente olhava, no fundo, o dado que o Fed mais olha de inflação, que não é o CPI, que é o que tinha saído, é o deflator do consumo, o PCI, a gente olhava que os indicadores apontavam para um PCI mais baixo. Ou seja, o NET, o líquido dos indicadores de inflação que saíram naquele período que o Fed não pode falar, vieram para baixo. E aí, o que aconteceu? O mercado chegou a precificar para essa reunião de ontem 28 bays, ou seja, muito próximo do 25. Sim. O que parece é que o Fed, principalmente o Powell, ele não estava confortável com essa precificação. Provavelmente passou, a gente não sabe, mas veio um artigo do Wall Street Journal, um do Financial Times, de que a decisão, na verdade, poderia ser close call. O que é uma decisão close call? Gente, está precificado 28, o Wallet indicou que é 25, mas é uma decisão muito mais dividida do que parece do que está precificado. Foi essa mensagem que veio, vamos dizer assim, através, principalmente, do Wall Street Journal. E aí, a nossa avaliação era o seguinte, bom, se o Fed fez esse movimento, a gente não tem certeza, porque eles também não falam, gente, é close call, o Fed me indicou. Eles simplesmente falam, gente, parece que a decisão é mais dividida, e deixa para as pessoas analisarem. Se o Powell, de fato, tivesse feito esse movimento, de que passasse informação, de que a decisão era para ser mais dividida do que parecia, parecia uma vontade muito grande de ir para o 50, né? Como é que é o processo de decisão de juros nos Estados Unidos, tá? Até essa sexta-feira, que eles ainda podem falar, como eu falei, dia 6, a reunião foi dia 18, e eles não podiam falar, eles podiam falar até o dia 6 de setembro. O Fed, ele fala, o Powell, na verdade, ele se reúne com o staff, ele se reúne com os membros do board, tudo isso até o dia 6. Depois, ele passa a falar com os membros regionais, com os presidentes regionais. O que parece é que, eventualmente, ele chegou até o dia 6, viu que não teria o suporte para fazer o 50. Quando falou com os regionais, com os membros regionais, talvez ele viu esse suporte para fazer o 50. E talvez ele quis passar essa mensagem que era mais dividido. E, no final, o que aconteceu? Ele convenceu o próprio Chris Waller, que é um membro super importante do board, que tinha indicado o 25 a votar 50. A decisão ontem foi uma decisão que só teve um membro votando contra, que é a Michelle Bauman, que, realmente, eu achava que se fosse 50, a gente teria... Eu achava que a gente teria 3 pessoas votando contra, que seria o Chris Waller, o Bostic e a Michelle Bauman, e a gente só teve a Michelle Bauman. Então, assim, o Power, ele conseguiu, de fato, ele mostrou uma liderança sobre o board, fez essa mudança, entregou os 50 pontos base. O mercado, nesses artigos jornais, chegou a precificar 28 pontos base, chegou a precificar depois dos artigos, etc, 40 e 2, estava em 40 e 42, então não foi, vamos dizer assim, uma grande surpresa para a precificação. E aí, qual que é a história? Por que o mercado ontem não reagiu tão bem? Embora o corte, se a gente olhar para os economistas, são pouquíssimos, realmente, chamando ali o corte para 50 pontos base. Eu acho que a discussão é o seguinte, eu acho que para ele conseguir esse consenso, que eu falei que ele conseguiu, mudou voto de membro importante, eu acho que ele teve que entregar um discurso que não era um discurso, gente, estou cortando os 50 porque está tudo muito ruim, eu tenho uma deterioração no mercado de trabalho grande que eu quero suportar. Ele teve que mandar uma mensagem que ela tentava, vamos dizer assim, diminuir três riscos. O primeiro era de o Fed surpreender com um corte maior e o mercado ter medo que ele estivesse vendo alguma coisa na economia. Uma recessão forte. Uma recessão, alguma coisa que o mercado, às vezes, piora por conta disso. Na pandemia, quando o Fed cortou inicialmente lá num intermeeting, etc, o mercado chegou a piorar. Falar, puxa, o Fed está preocupado. Então, eu acho que ele tinha esse risco, ou pelo menos dos membros, ele tentou falar, olha, a economia está sólida, o mercado de trabalho teve uma deterioração, mas ele está sólido também. Então, ele foi otimista, vamos dizer assim, com o crescimento. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que ele tinha um pouco de medo era também de deixar, por exemplo, vou cortar 50 bays e, por outro lado, as pessoas acharem também que o ciclo é de 500 bays. Ou seja, vai ser um ciclo muito grande, todas com certeza vão ser de 50 pontos, alguma coisa nesse sentido. E o terceiro risco, eu acho que era mais essa história de passar uma mensagem muito dividida que ele acabou, enfim, entregando esse consenso. Então, assim, qual que é o bot online? Gente, eu acho que o bot online não é que ele está otimista e que ele não vai entregar mais cortes de 50 pontos, alguma coisa. Eu acho que a mensagem principal que ele repetiu diversas vezes é no sentido que estou muito comprometido. Ele falou, eu quero que vocês entendam que a mensagem aqui é o nosso compromisso com o nosso objetivo que é o mercado de trabalho e o pleno emprego. Ele falou, meu objetivo é esse. Então, se você, né, pensando aqui nos ativos, se o FED, né, está muito preocupado ou está muito comprometido, né, com o mercado de trabalho, gente, mercado de trabalho fraco, ele vai cortar mais. Se o mercado de trabalho não enfraquecer daqui, eu até surpreender positivamente, ótimo para, né, os ativos de risco, etc. Mas também ele vai cortar menos. Acho que foi um pouco essa a mensagem que ele quis passar. Eu acho que é provável que ele entregue pelo menos mais um corte de 50 pontos baixos. A gente sempre falou que o tamanho do ciclo era grande e num tamanho de ciclo grande faz sentido você ter um pace um pouco maior. Você não precisa de uma recessão. Mas como a taxa está em 5,5 e ele vai na nossa cabeça... Ele tem espaço, né? Ele tem muito espaço. Se ele for de 25, ele vai demorar muito tempo e aí ele corre o risco de essa pequena tendência de piora no mercado de trabalho que a gente observou se intensificar. Então, essa é um pouco da nossa avaliação. A gente acha que ele fez ontem um discurso otimista simplesmente para diminuir os riscos de ele estar entregando, vamos dizer assim, um corte maior do que o esperado. E qual que é o tamanho de ciclo hoje que a gente projeta? Na nossa avaliação, ele vai entregar um ciclo. A taxa terminal vai ser muito próxima da neutra, vai ser uns 2,8 no final do ano que vem. A gente acha que o risco é dele entregar uma taxa mais baixa. Fica muito essa discussão. Se ele vai para a taxa neutra, vamos dizer assim, ninguém sabe exatamente qual que é a taxa neutra, mas num momento em que não só o Fed, mas todo mundo está revisando um pouco para cima a projeção da taxa de desemprego e para baixo a inflação, porque a gente tem uma visão bem otimista da inflação já há algum tempo, não faz sentido revisar para cima o neutro. Entendeu? Então, se é alguma coisa, a gente pode até ter alguma revaliação para baixo. Então, acho que é um pouco essa a nossa avaliação. A gente acha que pode ser um ciclo um pouco mais rápido, vamos dizer assim, do que está precificado. A taxa terminal hoje já está até próxima do que a gente vê. Boa. Antes de falar um pouquinho de ativos, que foi até chamada aqui do nosso início, que obviamente essa mudança de juros de 5 para 2,5, que seja lá fora, muda todo o portfólio dos clientes. Álvaro, aqui no Brasil ontem também foi um dia importante. Tivemos aí no final do dia, que era o que estava projetado na curva, o Banco Central iniciou um ciclo de alta de juros aqui no Brasil, na contramão do Banco Central americano, 25 bips, é esse ali que agora é 10,75. Como foi essa visão, não só da decisão, também nessa dúvida de como seria decisão e o comunicado, que acho que o Banco Central tem essas duas maneiras, uma de atuar na decisão e outra também no comunicado para trazer impacto na curva. E eu acho que é importante a gente contextualizar o porquê desse movimento. Eu vejo um morning call muita dúvida ali dos investidores. Poxa, por que a gente está subindo no momento que o Banco Central americano, que a gente sempre fala que é o grande maestro, está com um ciclo longo de cortes contratados aparentemente. O que a gente pode ler dessa reunião de ontem e já esperar aí das próximas, meu amigo? Tá bom. A gente entendeu que foi um bom comunicado. O Banco Central foi duro e deveria ser duro. Os dados e atividades têm surpreendido para cima o mercado de trabalho que no Brasil continua num nível de taxa de desemprego muito longe do seu nível estrutural. O PIB do segundo trimestre que o IBGE divulgou há duas semanas veio bem acima das expectativas. A gente olha para a capacidade instalada da indústria também muito acima dos seus níveis históricos. para a gente já há algum tempo já era claro que o Brasil não roda a sua atividade dentro do potencial ou abaixo do potencial. É uma atividade que roda acima do potencial e isso leva consequentemente a pressões inflacionárias. Eu acho que o Banco Central endereçou bem isso no comunicado. Reconheceu que o ato do produto é positivo, indicou de novo, reforçou a tese dos componentes mais sensíveis à atividade econômica, os componentes da inflação sensíveis à atividade econômica, em outras palavras, inflação de serviços que não tem, digamos assim, desacelerado de uma forma mais rápida ou pelo menos com uma qualidade muito grande. A gente olha nos últimos 12 meses o IPCA de serviços e o subjacente intensivo em trabalho, qualquer outra métrica de serviços, de inflação de serviços está rodando acima de 5%. Então, acho que o Banco Central endereçou bem o discurso. A decisão do 0,25, acho que ela foi, como você falou, dentro do esperado pela gente, pelo mercado, a gente endereçou bem a decisão. É claro que essa decisão do FED à tarde ajuda, de uma certa forma, o Banco Central a não talvez entregar um ciclo tão duro, mas assim, a ver. Acho que a gente vai precisar ver os próximos movimentos. porque o Banco Central não quis se comprometer com nenhum passo futuro. Não fez o tal do guidance. Não fez o guidance, não falou de gradualismo, não disse nada disso. Então, ele basicamente falou ao final, olha, a gente tem um compromisso, um forte compromisso de convergência da inflação à meta em relação ao hiato do produto, às expectativas de inflação, toda essa história que a gente já comentou. Outros dois pontos foram, acho que, bastante importantes para entender que o tom foi duro. O primeiro deles é que o Banco Central reconheceu ou formalizou ou oficializou uma assimetria autista no balanço de riscos. No último copom, o Banco Central já tinha colocado três riscos autistas e dois baixistas. Então, implicitamente, ali tinha uma assimetria, mas agora ele, textualmente, oficializou essa assimetria. Vale lembrar que, entre uma reunião e outra, o Gabriel Galípolo chegou a comentar, chegou a falar que na visão dele havia sim uma assimetria no balanço de riscos. Algum tempo depois, acho que o Roberto Campos chegou a comentar numa entrevista que alguns diretores entendiam que havia uma assimetria, outros não. Então, ficou uma dúvida no ar que foi sanado, digamos assim, no dia de ontem. Foi unânime, né? É, exato. E aí, talvez, o mais importante foi a projeção de inflação no horizonte relevante, que saiu de 3,2 no último copom, naquele cenário alternativo, onde a Selic ficava constante em 10,5 ao longo de todo o tempo, para 3,5. E esse 3,5 já considerando quatro altas de 25 segundo a trajetória do Focus. Então, assim, poxa, se antes você tinha 10,5 e a tua inflação era 3,2 no horizonte relevante, agora, com o ciclo de ato da tua inflação sai de 3,2 para 3,5, com um câmbio praticamente igual do modelo, é que você teve uma revisão de ato muito importante. O Banco Central não disse quanto que essa revisão deve confirmar esse valor ou na ata na terça-feira ou no relatório trimestral de inflação na quinta da semana que vem. Isso é importante porque entender o quanto o Banco Central está reconhecendo, digamos assim, de desvio da atividade em relação ao seu potencial pode depender de algum indício de quão a atividade está forte para a visão do Banco Central e a partir disso como o Banco Central vai ter que definir os seus próximos passos para trazer a atividade de novo para dentro do potencial ou abaixo dela para conseguir entregar uma convergência das expectativas de inflação à meta. Então, assim, foi uma decisão na nossa avaliação positiva, um tom duro que precisava ser endereçado a alguns pontos, a revisão do IATA, a pressão de inflação mais dura. Acho que passou o recado que sim, o Banco Central está preocupado em trazer a inflação para a meta. Agora, se ele vai fazer isso mais rápido ou mais devagar, acredito que ainda está em aberto. Eu acho que vai em linha o que a gente estava até comentando aqui antes de começar, em relação à credibilidade. Acho que uma das grandes questões que a gente teve ao longo do ano, que trouxe muita volatilidade, principalmente para o câmbio, etc., foram em alguns momentos essa comunicação divergente entre alguns diretores, essa preocupação em relação a perseguir a meta. Então, acho que é muito importante a gente até comentar com quem está nos ouvindo. Quando a gente fala de ativos de risco, bolsa, que a gente comenta muito aqui, o mercado acaba olhando mais a curva longa. Então, se a gente tiver eventualmente essa recuperação da confiança, parte fiscal, tudo que a gente tanto comenta aqui, a gente tiver um cenário que mesmo a Selic mais alta longa teve um fechamento, trouxe uma percepção melhor de longo prazo, será positivo para ativos de risco, só porque muita gente que está acostumada só a ler o livro e o texto, a alta da Selic é igual a ruim, a performance ruim dos ativos de risco. Tem outras variáveis que a gente precisa monitorar. Perfeito. A reação hoje do mercado pela manhã, em relação ao câmbio, é uma coisa que está surpreendendo um pouco. acho que, dado o que o Fed fez ontem e o BC, talvez o câmbio poderia estar se apreciando acho que um pouquinho mais. Chegou a testar acho que 40 em dia de manhã, mas já voltou um pouco. O cenário lá fora chegou a piorar um pouquinho. É, exato. Então, assim, na minha avaliação, acho que quem vai determinar, um dos principais fatores que vão determinar acho que o ritmo dos próximos passos do Banco Central é a taxa de câmbio. Acho que a taxa de câmbio conseguir trazer o real voltar ali para um torno de 5,40 ou 5,30 principalmente. Talvez isso ajude a ter uma projeção de inflação um pouco menor. Vai lembrar um ponto também. A projeção de inflação ela piorou bastante de fato, de 3,2 para 3,5. Mas também vale lembrar que na próxima reunião do Copom, em novembro, o horizonte relevante não é mais o primeiro trimestre de 26, sim, passa a ser o segundo trimestre. E aí, quando você rola esse horizonte relevante, geralmente você tem uma projeção de inflação em tese um pouco mais baixa porque os modelos geralmente acabam convergindo para os níveis estruturais no longo prazo. Então, assim, entender qual que é, qual será a próxima projeção de inflação nesse segundo trimestre e com um câmbio potencialmente apreciado dada a abertura de ciclo aqui de alta e de corte lá fora, acho que vai ser importante para entender os próximos passos. Hoje, falando de próximos passos, a gente, óbvio, agora quer entender se o FED continua na mesma velocidade, já comentou um pouquinho até onde provavelmente ele deve ir no final do ano que vem. O que mais que a gente precisa monitorar, a gente viu, o próprio Banco Central Europeu também está num ritmo de corte, o Banco Central da Inglaterra até manteve hoje os juros inalterados. O que mais que a gente precisa ficar de olho lá fora, acho que ontem foi o início de uma história que aparentemente será longa nessas discussões de política monitora lá fora. Só uma coisa antes, vou falar lá de fora, mas só acho que do Brasil, eu assim, só pensando nesse ritmo de alta aqui, eu acho difícil, na verdade, o Banco Central manter o ritmo de alta em 25 pontos base assim para frente, porque como o Álvaro comentou, a projeção do Banco Central usando a taxa de juros do Fox, que é uma taxa de 11,25, a projeção está em 3,5%. Então, qual que é a mensagem que ele está passando? Que para trazer inflação para a meta, a taxa precisa ser acima de 11,25%. Na nossa conta, ele está indicando hoje que o ciclo deveria ser de aproximadamente 225 pontos base. Se ele for entregar esse ciclo num ritmo de 25 pontos, ele vai acabar demorando muito tempo. Então, a nossa avaliação é que a próxima decisão, embora ele não tenha dito qual que é, vamos dizer assim, o ritmo de alta, ele falou, o ritmo de alta, o ciclo, o ritmo de alta, eles serão ditados pelo firme compromisso da inflação com a meta. Então, na nossa avaliação, está implícito pela projeção, por esse compromisso de que ele vai acelerar. A nossa avaliação é que ele vai acelerar o ritmo de alta e esse ritmo deve ser mantido por algumas reuniões de modo que o ciclo também, provavelmente, vai ser 200 ou mais. Eu acho que é um pouco essa a mensagem que a gente vai ver. embora, de fato, o câmbio possa mudar um pouco essa trajetória, a nossa projeção de inflação é muito acima da projeção do foco, vamos dizer assim. Então, se a nossa projeção de inflação for confirmada, talvez o que a gente veja nos próximos meses são novas revisões de inflação do foco, do consenso para cima. E isso acaba compensando o fato do Banco Central estar, ele vai rolar, de fato, esse horizonte relevante que é normal. a cada trimestre ele vê, agora ele está olhando o horizonte que ele levou já o primeiro 3 de 2026 e depois o segundo 3 de 2026. Então, a gente está com uma visão um pouco mais, vamos dizer assim, cautelosa em relação ao tamanho, vamos dizer assim, do ciclo. Mas, como o Gerson colocou, não é que isso é ruim, pelo contrário, porque uma parte, vamos dizer assim, da taxa de juros é ali uma questão de credibilidade. Quando o Banco Central ganha uma credibilidade, que eu acho que é o que ele fez ontem, você diminui ali um prêmio de risco com relação a isso. Então, eu acho que no final das contas, sim, precisa entregar mais juros, mas no final, no médio e longo prazo, os juros tendem a ser menor por conta disso, porque ele vai endereçar o problema. E falando um pouquinho de Bolsa, que a gente comenta muito, esse narratividade forte aqui no Brasil se transforma em resultado das companhias. A gente tem visto aí trimestre após trimestre surpresas positivas. Então, para ter uma Selic um pouco maior agora para recuperar essa credibilidade, acho difícil ter tantos impactos negativos os resultados que seriam um vetor contra esse movimento de Bolsa, a credibilidade bem mais importante nesse momento. E pode ter realmente algum impacto maior no câmbio. Lá fora, agora, só para vocês parênteses, lá fora, o que eu acho? Pensando na próxima decisão do Fed, que no fundo vai ser a decisão mais importante, a gente vai ter dois relatórios de mercado de trabalho até lá e outros, vamos dizer assim, duas levas de dados de mercado de trabalho. Então, não é só o payroll, que é esse dado que todo mundo olha, mas também o dado de vagas abertas. Então, eu acho que vai ter bastante dado. Qualquer surpresa negativa, eu acho que pode, de novo, levar ele a fazer 50 pontos base, embora quando a gente olha assim, a projeção do Fed, ontem ele soltou também, ele atualizou as projeções. Na projeção do Fed, a gente vê que eles têm apenas mais 50 pontos base para o fim do ano, que seriam dois de 25. Essa projeção, eu dou um pouco menos de peso, por quê? Gente, só para a gente lembrar, em junho desse ano, o Fed previa um corte, tá? Um corte de juros, só na primeira o corte já foi 50 base, e isso foi há três meses atrás. Pressionante. Então, assim, é muita mudança, eu não dou tanto peso, são 19 membros que fazem essas projeções, sabe? Então, isso pode mudar muito. Então, a gente vai ter que olhar os dados. O Paulo também sugere que ele é muito sensível aos dados, então, claro que a simetria dele é sempre para o corte, mas é claro, hoje, por exemplo, saiu um número de seguro-desemprego e ele veio um pouco abaixo do esperado, ou seja, as pessoas pedindo um pouco menos seguro-desemprego. O mercado abriu, sei lá, oito meses de tais, então, assim, o mercado ficará extremamente sensível aos dados, já era, vai ficar mais ainda, porque qualquer dado para baixo ele faz 50, se os dados vierem para cima é 25, também não é que ele vai pausar ou alguma coisa nesse sentido. A volatilidade que eu estou falando é muito mais para esse curto prazo mesmo, as próximas duas, principalmente a próxima reunião. Essa calibragem, né? Essa calibragem, dele está pronta. Então, e só mais uma coisa também para a gente lembrar, a gente tem a reunião no dia 7 de novembro, a próxima do FED. Dia 5 de novembro, dois dias antes, a gente vai ter a eleição americana, Então, ele vai para a decisão muito provavelmente sabendo qual que é o resultado e eu falo assim, não é que a eleição vai influenciar ou não, mas o resultado da eleição, os dois candidatos têm propostas diferentes, então, vão ter implicações, obviamente, diferentes, claro que vai depender do congresso, etc. Então, esse é o primeiro ponto e o segundo ponto é que o último relatório de mercado de trabalho, ele sai justamente nesse período que eu falei de silêncio que o FED não pode falar. Então, podem se preparar para ler o Wall Street Journal, para ler o Financial Times, porque, novamente, se o FED quiser fazer alguma coisa diferente do que está precificado, alguma mensagem, vamos dizer assim, poderá vir através, enfim, desses jornais. Não é que o FED passou exatamente o que ele ia fazer, não passou, mas, eu acho que, enfim, a gente, se o dado não for muito definitivo, se o dado é negativo, a gente já sabe o que o FED faz, se é extremamente positivo, a gente também já sabe. Agora, se ficar numa área que alguns acham uma coisa, outros acham outra, a gente pode de novo ter isso. Então, eu acho que é isso que a gente vai olhar. Nos outros bancos centrais, eu acho que a gente vai ver o seguinte, o Banco Central da Inglaterra, hoje, manteve como todo mundo esperava, foi uma decisão um pouquinho mais rock, porque teve só um membro votando para corte, e, nas últimas, acho que quatro reuniões, eram sempre dois membros pelo menos votando, mas, ok, ele indicou que na próxima ele vai cortar os juros, enfim, de cinco pontos base. O Banco Central Europeu, eu acho que na próxima decisão ele tem uma grande chance de não cortar, mas depois corta. Eu acho que os outros, como é que a gente está vendo a atividade econômica? Eu acho que na Inglaterra, especificamente, eu acho que é uma questão de inflação, não é nem da atividade, a gente já viu algum enfraquecimento, se a inflação lá surpreender um pouco para baixo, é o país onde tem menos precificado de corte de juros, então, acho que vai precificar mais próximo do que está o Banco Central Europeu e o Banco Central Americano. No Banco Central Europeu, acho que ele não vai, pelo menos no curto prazo, fazer um ciclo, não vai acelerar o ritmo, nem nada disso, acho que no máximo ele vai cortar toda a reunião, mas o ciclo de corte já está muito parecido com o do Fed, então, também não espero nada muito diferente. Eu acho que a mensagem, talvez, para ficar aqui, talvez vai calibrar 25 ou 50, o Banco Central Europeu não é nessa, é na outra, a Bolsa da Inglaterra começa... É corte de juros, gente. É uma mensagem de corte de juros, a gente trocou de lado da mesa durante muito tempo pós-pandemia, que eram cenários de alta de juros, até quando vai subir, quanto vai subir, e hoje o cenário é quanto vai cortar, quando, então, é uma música melhor para a gente operar os mercados. No entanto, Gerson, se a gente olhar, realmente, o cenário externo, ele é benigno, ele é pelo menos mais benigno, menos desafiador do que era antes, porque, de fato, um cenário com juros lá fora menores, ajuda no diferencial de juros, ajuda a nossa taxa de câmbio, sem dúvida, o cenário é mais favorável. Então, só para as pessoas também entenderem, por que a gente está subindo os juros e o Banco Central lá fora, você citou aí, não só o FED, mas o Banco Central Europeu, da Inglaterra, do Canadá, está cortando. Se a gente olhar, a gente está numa dinâmica da atividade econômica diferente da deles. Então, a pandemia veio, teve aquela, foi sincronizado o movimento de inflação inicial, etc. No entanto, agora, a gente está com uma surpresa do PIB bem positiva, o Banco Central ontem falou que o IATO, ou seja, o PIB está crescendo bem acima, vamos dizer assim, da sua capacidade, a nossa inflação está sendo revisada para cima. A gente está vendo uma inflação aqui, esse ano, de 4,6, no ano que vem, de 4,7. Nos Estados Unidos, a gente vem de revisões para baixo, a inflação está convergindo para a meta de 2%, muito mais rápido do que o esperado. Lá nos Estados Unidos, a taxa de desemprego subiu do low, vamos dizer assim, para o nível atual, 0,8, 0,9 ponto percentual. Aqui no Brasil, a gente está com a taxa de desemprego no mínimo da série, ou muito próximo do mínimo. Então, a gente está numa dinâmica atual diferente. Surpresas de inflação para cima aqui, surpresas de inflação para baixo lá, desemprego desacelerando nos Estados Unidos e acelerando, vamos dizer assim, aqui no Brasil. Então, é só para também explicar. Lá fora ajuda, mas não impede, vamos dizer assim, que a gente tenha que realizar esse ciclo. Boa. O Albro, para perguntar que você está aqui, você participa lá bem do asset strategy lá na parte de realocações, etc. Essa mudança seja um pouco mais benigna no mercado internacional, aqui no Brasil, esse cenário de juros que pode também, com a credibilidade, etc. O fiscal endereçado ajudar. Teve alguma mudança que vocês imaginam no portfólio ideal, vamos dizer assim, do investidor ou ainda é cedo para tomar alguma decisão? A última mudança que a gente fez na estratégia de alocação foi aumentar um pouco a exposição em pós-fixado. Então, a gente, quando o Brasil vai reabrir um ciclo de alta, você ter aí um CDI real no ano que vem médio aí de 7, 7,5% é muito atrativo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é que a gente continua sobrealocado em inflação de longo prazo. A gente entende que a inflação mais curta talvez não compense tanto dado o CDI real que você vai, consegue absorver sem vol. e se o governo de fato estiver querendo endereçar essas questões estruturais ao longo do tempo, a gente acha que isso pode ser absorvido no fechamento dos juros reais mais longos. Então, por esse motivo. Bolsa, a gente continua neutro, mas a gente vê um viés positivo para a classe pelo mesmo motivo que a gente vê um viés positivo para o juro real longo. Então, acho que se o Brasil de fato endereçar esse ganho de credibilidade, seja com o Banco Central, seja com o Fiscal, o ideal são os dois coordenados através daquele ganhando credibilidade, acho que isso vai se refletir nos ativos de mais risco e Bolsa seria positivo também. Agora, me parece que num ambiente onde o mundo está desacelerando as commodities estão retraindo e o real talvez possa ganhar um pouco mais de apreciação com esse carry trade mais positivo para a moeda, talvez a Bolsa que ande mais seja as empresas mais associadas a ciclo doméstico e não a ciclo externo. Agora, por outro lado, essa reabertura de alta de juros também é para enfraquecer a atividade, como isso vai impactar as expectativas de lucro das empresas. Ainda é uma certa incógnita. Então, acho que no geral é um portfólio bastante equilibrado. A única classe de ativo que a gente vê com sobrelocação é o juro real mais longo. Mas, de novo, o Bolsa tem um VES positivo para a empresa de ciclo doméstico. Legal. Lá fora, Stephanie, a gente tem esse ciclo de corte. Acho que a Bolsa já está entregando um bom ano antes mesmo do ciclo. Alguma mudança com o investidor? Hoje, temos aqui nossas contas internacionais. O investidor também consegue estar super bem alocado lá fora, seja em fundos ou ativos diretos. A turma precisa ter um pouco mais de atenção nesse momento. Eu acho que ontem, por exemplo, a decisão deixou um pouco dessa dúvida se de fato o Fed entregou esse 50 e para frente ele vai ser, vamos dizer assim, mais cauteloso, não vai cortar o juro. Eu estou com uma visão otimista. Eu acho que o mais importante de novo, eu acho que pensando na Bolsa, nos ativos de risco, é esse compromisso dele. Eu acho que a implicação é até um pouco mais difícil para os juros e para o câmbio, mas para a Bolsa é o seguinte, se o dado vem um pouco mais forte, isso é bom para Bolsa, que é atividade econômica boa, etc, etc. Se vem um pouco mais fraco, o Fed vai cortar. Ele passou esse compromisso. Então, eu acho esse cenário extremamente positivo para os ativos de risco. Eu acho que ele aumenta a chance de você ter de fato esse soft landing, que é basicamente esse pouso suave, o Fed vai cortando. No fundo, o que o Paulo não disse ontem, mas que é uma questão muito importante, é essa administração de risco. Ele cortou, não porque a economia estava colapsando, ou estava desacelerando muito. Eu falei que sim, tem dados de mercado de trabalho que eu acho que justificavam esse corte maior, mas também é uma administração de risco. Se ele esperar desacelerar muito e for cortar, aí pode ser tarde demais. Então, eu continuo com essa visão positiva de que ele tem essa, vamos dizer assim, esse compromisso. Então, eu mantenho, fico confiante aí nessa avaliação. Bom, e para fechar aqui o nosso papo, do Brasil, a gente tem eleições também se aproximando aqui, municipais, acho que até lá a gente tem uma agenda mais esvaziada em Brasília, as pautas praticamente ficaram para depois, discussões mais estruturais aqui, de forma tributária ou algo que ainda talvez faça algum preço esse ano, que a gente precisa, além do óbvio dos dados, que o próprio Copom reiterou ali o Data Depend, que a gente precisa monitorar em Brasil também aqui até o nosso próximo encontro. Olha, eu acho que os dados de atividade, principalmente de mercado de trabalho, acho que vão ser bastante determinantes aqui para entender um pouco desse ciclo que a gente comentou aqui, o Tom Duro dá indícios de que não haverá gradualismo, mas a gente também não sabe como os próximos dados virão. Então, acho que me parece que dados de mercado de trabalho são super importantes. entender se o qualitativo da inflação nos próximos, na inflação corrente vai melhorar, entre outras palavras, será que a inflação de serviço vai voltar a rodar um pouco mais baixo? Para mim, são esses dois principais indicadores econômicos que vão fazer preço aqui no Brasil. E como você comentou, acho que de pauta política, acho que os temas de reformas e revisões mais estruturais do gasto vão ficar para final do ano ou mais provavelmente para início do ano que vem. Eu acho que eu só acrescentaria aqui que também o governo precisa mandar até o dia 22 de setembro aquele relatório bimestral. Então, ele precisa mandar na verdade o quanto que ele vai, se ele vai contingenciar, se ele vai bloquear, enfim, com base nesse relatório bimestral. E na nossa avaliação vai ter que ter mais um bloqueio de gastos porque os gastos eles continuam, vamos dizer assim, surpreendendo positivamente. Então, acho que tem esse tema aí nesses próximos dias. Acho que a equipe econômica já demonstrou que se for necessário eles vão fazer esse bloqueio dos gastos, mas eu acho que saber o quanto, em torno de 10 bilhões, eu diria que está mais ou menos o consenso, eu acho que seria importante. Eu acho que tem esse tema mas os IPCA's, se a gente olhar o IPCA, por exemplo, de outubro, a gente está com o IPCA mais alto. Então, eu acho que a inflação tem uma questão de bandeira como todo mundo está vendo que não está chovendo, a bandeira vermelha ela pode continuar por mais no mês de outubro também. Então, acho que tem um pouco desses ajustes, enfim, para acontecer na inflação. Então, acho que no fundo isso vai determinar um pouco esse tamanho do ciclo. Se as inflações elas continuam na média surpreendendo para cima, mas tem novas revisões, aí pode impactar um pouco essa projeção do Banco Central. E um último ponto só que eu falaria, eu falei dos Estados Unidos, a história muito da atividade, mas eu acho que um ponto importante também para a Bolsa, especificamente, é a inflação. E na nossa avaliação a inflação, principalmente o PC, a gente acha que vai ter uma divergência do CPI para o PC, mas o PC, que é o que o FED mais olha, ele vai continuar benigno. Então, se a inflação continua benigno, a gente fica só mais nessa questão realmente dos dados econômicos. Um pouco mais fraco, o FED entrega mais. Se for um pouco, não for tão fraco, o FED entrega um pouco menos, mas tudo bem, porque a atividade está bem. Eu acho que isso é importante. Ou seja, tudo isso para a gente ficar de olho, mas, aparentemente, ventos melhores, na parte internacional, principalmente. Stefano, obrigado aí pela aula de sempre. Álvaro, sempre bom estar com você. Valeu, Jéssica. Super obrigado aqui pelo convite. Turma, chegamos ao final de mais um Radar da Semana, mercado entrando no segundo semestre com notícias positivas na parte internacional, aqui no Brasil de olho, na taxa de juros e na performance dos próximos passos do nosso quadro fiscal. Muito obrigado. Lembre-se de compartilhar o nosso podcast com os seus colegas. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho